A pandemia de covid-19 gerou desafios sem precedentes, provocando medo, incerteza e perdas no mundo inteiro. Isso trouxe informações falsas e discriminação, o que causou danos maiores aos migrantes. Precisamos agir rapidamente para comunicar informações precisas e claras, para oferecer ajuda aos mais vulneráveis e deter o discurso de ódio antes que lhe crie raízes. As campanhas de comunicação são vitais para preencher as lacunas de informação, aumentar a sensibilização e combater a desinformação, para que os migrantes fiquem seguros, apoiados, conscientes de seus direitos e tenham acesso à assistência em situações de emergência. A OIM desenvolveu um conjunto de ferramentas de rápida implementação sobre como produzir campanhas de comunicação efetivas em todos os contextos de migração. Os cinco principais pontos. 1. Conheça e envolva o seu público O termo público inclui diversos grupos diferentes de pessoas que têm preferências variadas na maneira de acessar, receber, compartilhar e interagir com a informação. Estes grupos de diferentes públicos não utilizam os mesmos termos nem os mesmos idiomas para falar sobre a migração. Quais são os públicos que queremos alcançar e como nos comunicamos mais efetivamente com eles? Estamos oferecendo informações no idioma ou no formato corretos por meio do canal adequado? 2. Pesquise o contexto Todos os contextos migratórios são diferentes. Para promover uma conscientização efetiva, informações ou campanhas de mudança de comportamento, devemos analisar todos os fatores que influem na maneira como as pessoas vivem e como têm acesso à informação. Pesquisar o contexto ajuda a elaborar uma campanha relevante, dirigida e mais efetiva. 3. Estabeleça objetivos claros e realistas Parece óbvio, mas às vezes, quando o objetivo final não é claro, a campanha pode ficar enfraquecida. É preciso tempo e recursos para explorar sobre o que tratará a campanha e por que ela é importante. Idealmente, os atores principais e os grupos-alvo devem estar envolvidos para ajudar a informar por meio das mensagens e do conteúdo visual. As campanhas de migração abordam temas complexos, como deslocamentos internos, crises, migração segura versus não segura e tráfico de pessoas. Oferecer informações para ajudar as pessoas significa dar a elas a oportunidade de falar sobre as suas experiências com segurança. 4. Prepare conteúdos com forte impacto visual Em um ambiente informativo com muito ruído, há muito para se processar. A capacidade de atenção das pessoas está diminuindo. Há muito pouco tempo para se transmitir a mensagem da campanha. A mensagem deve ser curta, clara, consistente e atrativa visualmente. A linguagem e as imagens devem refletir o contexto local e se dirigir às pessoas que se deseja alcançar. Evite os estereótipos. O desequilíbrio de gênero, as imagens depreciativas ou que só mostrem as pessoas como vítimas. As pessoas devem dar seu consentimento informado para a utilização das suas imagens e avaliar se isso pode representar um risco para elas. 5. Use dados As campanhas devem se basear em evidências e utilizar os dados para informar, criar consciência e lutar contra a informação falsa com fatos. A OIM conta com o maior repositório mundial de dados sobre migração e deslocamentos, que pode apoiar os objetivos da campanha. A campanha deve gerar os seus próprios dados para rastrear e avaliar o impacto e utilizar essa informação para atingir os objetivos. As campanhas efetivas se baseiam nos bons princípios de uma boa comunicação bidirecional. Interagir com as audiências, entender suas realidades e envolvê-las produzirá melhores resultados. Baixe o manual de campanha de comunicação pública da OIM.